Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais o ASMR com Maikinha. Eu quero começar hoje com sussurros e pincel na tela, mas nós vamos ter muitos gatilhos que vocês gostam bastante, que já é aprovado aqui no canal. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu já vou começar o ASMR, espero que você goste e bom soninho. Vou começar passando pincel de leve no seu rosto. Tem uma sujeirinha na minha câmera aqui, deixa eu tirar ela com o pincelzinho. Enquanto eu continuo a sussurrar, né? E passando o pincelzinho aqui, que ela se escondeu, eu vou tirar aqui. Tá, não saiu, mas pelo menos não ficou no meio da tela, talvez você nem tenha percebido, mas... Agora sim, vamos sutilmente passar o pincel no seu rostinho aqui, ó, pra te causar formigamentos, elajamento, pra te ajudar a dormir. A intenção é que você saia desse vídeo dormindo. Nem saia, né? Já durma e aí o vídeo vai rolar, sua bateria vai descarregar. Tô brincando. Quando você estiver quase pegando sono aí, você desliga. Como é que foi o seu dia? Foi bom? Eu espero que tenha sido. Se não foi, agora vai ficar. Você vai curtir esse momento que é focado totalmente em você, pra que você se sinta bem. Relaxa, tranquilamente. Tranquilamente, 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 tranquilamente. Chuc, 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 chuc. Agora eu vou fazer um somzinho que vocês gostam, que é o conta-godão. Conta, 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 conta. Aí o que você gosta mais, conta-godão ou conta-godinha. Eu tô pensando em fazer um ASMR só com mangueirinha USB. Algumas pessoas me pediram e pedem bastante mangueirinha USB. Me fala aí se você aprova um ASMR só com mangueirinha USB. É que você aprende. Música Agradecimentos Tipo 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 way Tipo 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 於 uk Gente, uma coisa também que eu quero falar pra vocês é que não tá tendo tanto roleplays, vídeos mais elaborados por enquanto Porque eu estou numa transição aqui de mudança e construção, então eu tô gravando num lugar, esse é o último dia Que eu vou gravar nesse ambiente, depois o ambiente vai ficar mais apertado Vai continuar tendo vídeo normal, mas eu tô um pouco limitado com espaço, mas depois que terminar a obra, aí vai ficar muito bom E eu quero, eu vou ler bastante a qualidade dos vídeos com cenário, com o upgrade nos equipamentos, nas ideias, nos objetos, nas execuções Então tem bastante novidade esse ano, só que esses vídeos próximos vão ter uma limitação de fundo preto ou de qualidade na imagem por causa da iluminação Mas é pra uma boa causa Mas é pra vocês, eu tô gravando um pouquinho Mas é pra você, eu tô gravando um pouquinho Mas eu tô gravando um pouquinho Se inscreva no canal. Vamos para a bolinha de isopor. Se inscreva no canal. 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 Fizemos a bolinha de isopor. Agora eu vou fazer o tapetinho. E aí 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 O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.